Olá, muito prazer. Meu nome é Renata Aurique, sou fisioterapeuta e especialista em terapia intensiva e distúrbios do sono pelo Instituto do Sono. Hoje nós vamos falar sobre a síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono, que é uma doença que atinge hoje quase 36% da população brasileira. O que é a apneia do sono? São pausas respiratórias durante a noite ou durante o sono, melhor dizendo. Consequentemente, essa via aérea vai ter uma obstrução parcial ou uma obstrução total. Então a garganta vai fechar, vai colabar e o oxigênio não vai conseguir passar, gerando um prejuízo no coração, no pulmão e no cérebro. Esse paciente é um paciente que corre riscos de desenvolver uma hipertensão, uma diabetes, um infarto agudo do miocárdio, um AVC durante a noite. Então a gente tem que ter cuidados com esse paciente. E é nessa hora que o fisioterapeuta, juntamente com o médico, seja um otorrino, um pneumologista, psiquiatras, cardiologistas, ou seja, o médico assistente vai entrar com essa equipe multidisciplinar e atender a esse paciente. Um dos tratamentos para a apneia do sono é o uso do CEPAP, que é a pressão positiva contínua nas vias aéreas. Esse aparelho vai mandar um ar, que é uma pressão positiva, para dilatar a garganta deste indivíduo, permitindo a passagem de ar. Juntamente ao CEPAP, a gente tem o uso da máscara. O paciente às vezes confunde que é só o aparelho. Nós temos que avaliar qual é a máscara mais indicada para este indivíduo. Então nós vamos fazer a adaptação do CEPAP e da máscara. Às vezes tem paciente com a necessidade de um BIPAP, por isso é tão importante essa avaliação juntamente com o fisioterapeuta especializado e qualificado para garantir a adaptação e garantir a adequação deste aparelho da forma ideal no seu caso. Legenda Adriana Zanotto